Quando eu te conheci era de boa Era até difícil ficar com você Essa sua cara te faz de difícil Se arrumou até um vício Já tá mal falada na cidade inteira Você tá uma piriguete de mangueia Olha pra você o que foi fazer Era tão bonita, agora vive pra beber Eu não aguento mais, você me tira Paz, gata, olha só Pelo amor de Deus, só porque eu terminei Você perdeu, o juiz tá pegando Qualquer um na balada à madrugada Pegando os caraê, sem critério algum Só porque eu terminei, você perdeu O juiz tá pegando Qualquer um na balada à madrugada Pegando os caraê, sem critério Quando eu te conheci era de boa Era até difícil ficar com você Essa sua cara te faz de difícil Se arrumou até um vício Já tá mal falada na cidade inteira Você tá uma piriguete de mangueia Olha pra você o que foi fazer Era tão bonita, agora vive pra beber Eu não aguento mais, você me tira, pega, olha só Pelo amor de Deus, só porque eu terminei Você perdeu, o juiz tá pegando qualquer um Na balada madrugada, pegando os caraê Sem critério algum, só porque eu terminei Você perdeu, o juiz tá pegando qualquer um Na balada madrugada, pegando os caraê Sem critério É só um toque viu, você é lindo, inteligente, sabe o que quer Mas não tá preparada ainda, sabe que não é assim que age uma mulher Claro que ainda sinto atração, mas te vendo assim bebendo e fumando não dá Sabe se você mudar eu posso até voltar né Mas pelo amor de Deus, só porque eu terminei Você perdeu, o juiz tá pegando qualquer um Na balada madrugada, pegando os caraê Sem critério algum, só porque eu terminei Você perdeu, o juiz tá pegando qualquer um Na balada madrugada, pegando os caraê Sem critério